Opa, tudo bem? Eu vou... Esse vai ser um vídeo um pouco diferente Até cortei o cabelo pra gravar esse vídeo Não, brincadeira, eu cortei porque tava grande mesmo Mas esse vídeo é meio que um desabafo Eu não gosto de fazer vídeo desse jeito Mas às vezes tem coisas que a gente tem que dizer Eu não sei, se você sabe, eu tô lançando um treinamento A gente lançou o treinamento na terça-feira passada Um treinamento avançado de terminal do Linux, ele vai ficar com inscrições abertas até a terça-feira que vem E algumas pessoas Algumas não, na verdade duas pessoas Duas pessoas escreveram pra mim Reclamando do fato de eu estar cobrando por esse conteúdo De eu cobrar por esse treinamento Teve uma pessoa até que me chamou de mercenário Por estar cobrando por esse conteúdo Que é um conteúdo que é público, é gratuito E não poderia cobrar por isso Eu tenho certeza que é uma minoria Duas pessoas só me escreveram A gente recebeu Desde que lançou o treinamento pra cá A gente recebeu mais de mil e-mails De gente com dúvidas De gente reelogiando De gente agradecendo pelo conteúdo que a gente tem publicado Porque a gente tá publicando bastante conteúdo E também muitas pessoas se inscrevendo pra fazer o treinamento e tal Mas como tem duas pessoas aí que escreveram com essa questão aí de a gente tá cobrando e tal Então eu resolvi fazer esse vídeo porque talvez seja dúvida de mais alguém E também porque talvez alguém esteja esperando por uma resposta Primeira coisa que eu preciso dizer é que eu devo tudo à internet Sabe? Tudo Tudo na minha vida profissional Tudo eu aprendi pela internet Eu tava lá no começo da internet Comercial no Brasil Em 96 eu tava lá Pesquisando coisas Lendo Aprendendo como programar Eu era professor Num colégio particular Eu comecei a ensinar a internet Pra os meus alunos lá Assim Muito antes de Que as pessoas terem acesso à internet Em casa Todo mundo Então tava lá Entre os pioneiros E tudo que eu aprendi Eu aprendi Porque um monte de gente Naquele começo Resolveu compartilhar O que tava aprendendo Porque o conteúdo era público Era gratuito Era pra quem quisesse Aprender mesmo Então Aprendi a programar Na internet Aprendi Sobre internet Na internet Aprendi Sobre empreendedorismo Na internet Aprendi tudo na internet Eu devo muito à internet Eu até larguei a faculdade Por causa da internet Eu comecei Eu tava no meio da faculdade Quando eu acessei a internet Pela primeira vez E aí comecei a aprender As coisas ali Comecei a ver como funcionava E comecei a ensinar Na faculdade E aí chegou uma hora Que eu tava ensinando Meus professores Que eu ia pra faculdade A toa Eu percebi que Não tinha mais futuro ali Então eu sou muito grato À internet Sabe Toda a minha história profissional Eu devo à internet E por conta dessa gratidão E de entender Que a internet Tem esse poder De transformar A vida das pessoas Que eu publico Coisa de graça Na internet Desde 1996 Então era Lista de discussão No começo Participei de muita Lista de discussão Hoje grupos Grupo no Facebook Participo também De Bom Tem um blog O blog tá meio parado Agora Assim como uma porção De outros que eu conheço Que estão tentando Achar um caminho aí Ver como é que faz Mais sentido Publicar coisas hoje Porque não faz mais muito sentido Publicar coisas num blog Participo de projetos Open source Dou palestra Por aí Sempre dei palestra De graça Em evento Em faculdade Aonde fosse Fosse preciso Essa semana mesmo Dei uma palestra também Sem ganhar nada Por isso Exceto o prazer De estar lá De compartilhar Bom Ao mesmo tempo A Vise Nasceu como uma empresa De treinamento Sabe Foi o Diego Ex Do Tablets Que abriu meus olhos Pra isso Viu que era possível Criou uma comunidade Deu o start Nesse negócio todo E aí quando a gente começou A gente começou Pra ser uma empresa De treinamento Desenvolvimento aconteceu Porque a gente começou A ensinar as pessoas E quando o problema deles Era difícil demais Pra resolver Eles lembravam da gente E chamavam pra desenvolver E nesse período aí Em que a gente tá Vai fazer 10 anos Agora no final do ano Que a Vise existe A Vise deu várias viradas Treinamento é um negócio Meio sazonal Às vezes tem muita procura Às vezes tem pouca E a gente deu várias viradas Vários momentos Em que a gente tava Fazendo muito treinamento E vários momentos Em que a gente tava Fazendo muito desenvolvimento Sabe E um negócio que eu percebi É que quanto mais A gente conseguia viver De treinamento Quanto mais a gente conseguia Pagar as nossas contas Dando treinamento Mais a gente conseguia Beneficiar a comunidade Porque enquanto eu tô estudando Pra preparar um treinamento Eu tô publicando vídeo Eu tô publicando artigo Eu tô escrevendo código open source Eu tô devolvendo pra comunidade Aquilo que eu tô recebendo De graça também Sabe E quando a gente se foca muito Em pagar as contas Com desenvolvimento Ou com outras coisas A gente tem menos tempo Pra isso Então na verdade Fazer treinamento Viver de treinamento É uma coisa que Pra gente aqui na Vise Pelo menos É muito bom Pra comunidade De desenvolvimento Como um todo Até pra quem não pode Ou não tem interesse Em fazer nossos treinamentos Porque Permite que a gente Publique mais conteúdo Sabe Então As pessoas estão reclamando Por exemplo Essas pessoas Duas pessoas Estão reclamando Por exemplo Desse curso O curso avançado De Linux Ele é um curso Intenso Sabe São três meses De conteúdo intenso De acompanhamento Dos alunos É um negócio assim Pra realmente Transformar Quem for fazer o curso Pra realmente Fazer a pessoa Dominar o Linux De verdade É o tipo de coisa Que eu adoraria Fazer de graça Mas alguém tem que Pagar minhas contas Não dá pra fazer Tudo de graça Assim e tal Então A gente cobra Do treinamento Porque é justo Vai dar trabalho Porque caramba Ele tem que fazer mesmo E as coisas Eu acredito que as coisas Têm que ter valor E o preço Tem que refletir Esse valor Sabe Se não A gente só vai Se limitar Aquilo que a gente Pode fazer de graça Então não se preocupe Eu não vou parar De publicar Conteúdo gratuito Eu acredito muito nisso Eu vou continuar Fazendo vídeo Eu vou continuar Escrevendo código Vou continuar Escrevendo artigos Se você tem um evento Aí Uma faculdade Ou um evento Da comunidade E você quer me convidar Vou continuar Indo da palestra Pode ficar tranquilo Agora que a gente Vai encerrar As inscrições Pelo curso Na semana que vem Eu vou ter que me focar Um pouco no começo Aí Pra atender o curso Você vai sentir Que diminuiu o ritmo E aí eu já tô vendo Que de repente Alguém desse pessoal Que me chamou de mercenário Vai lá dizer Tá vendo? Não falei? Só queria o seu dinheiro Mas depois eu vou voltar E volto logo Não vai demorar E a gente vai Vai publicar muito Muito, muito, muito conteúdo Sabe? Eu prometi pra mim mesmo Que eu não ia falar De política Não ia falar De economia Nas minhas interações Na internet Porque Isso não costuma ser Muito produtivo Não porque eu não tenho Opinião Mas porque isso não Costuma ser produtivo Mas eu preciso falar Dessa coisa Dessa mentalidade Que as pessoas têm Que condena o lucro Que acha que lucro É uma coisa obscena Uma coisa desonesta Lucro honesto Lucro em troca De um produto Ou de um trabalho valioso Lucro em troca De valor É uma coisa boa Muito boa Ele permite Que mais trabalho Seja feito Ele permite Que mais valor Seja criado Eu espero Que as pessoas Que estão fazendo Um trabalho de valor Tenham muito lucro Com isso Pra poder fazer Mais trabalho de valor Porque isso beneficia Todo mundo Então a gente Precisa parar Com essa mentalidade Essa mentalidade Que eu vejo Inclusive em muita gente Que está tentando Se tornar empresário Ou que é freelancer E o sujeito Tem até medo De cobrar as coisas Porque ele aprendeu Que lucro É uma coisa obscena E não é Na verdade É uma coisa muito boa Se é honesto Se é fruto Do seu trabalho Fruto do valor Que você está criando É muito bom Que você tenha lucro Então é isso Fica ligado no canal A gente vai Provavelmente Na semana que vem Dar uma diminuída No ritmo Mas a gente volta Vai publicar Muito conteúdo Muita coisa legal A gente vai publicar Alguma coisa sobre Python No mês que vem Depois a gente vai Entrar numa série Bastante interessante Sobre padrões web Vamos começar A publicar conteúdo Sobre HTML5 CSS3 JavaScript E aí quando você Curtiu o conteúdo Agradece a quem Se inscreveu No treinamento Que deve estar feliz Também Que está fazendo O treinamento A gente vai entregar Um excelente produto Mas está ao mesmo tempo Financiando Que a gente consiga Continuar Publicando aí Conteúdo gratuito Então agradece a eles Quando você vê o vídeo Lá Gostei desse Obrigado aí O pessoal Que está fazendo O treinamento Da Vise Que está tornando Isso possível Bom é isso Hoje a noite Tem um hangout ao vivo Aqui no canal Hoje às 20 horas E 15 minutos A gente vai falar De terminal Vou mostrar Como é que constrói Um script Para processar logs De um servidor web E gerar um relatório De acesso Um relatório Com duas informações Simples ali Mas vou gerar Um HTMLzinho Do relatório Só que é um conhecimento Que se você souber Fazer aquilo Você faz qualquer coisa Depois processando o texto Muito legal Vale a pena aprender E aí vai ter um tempo No final também Para a gente poder Tirar dúvidas Inclusive dúvidas Sobre o treinamento Avançado aí Se inscreve no canal Se você ainda não se inscreveu Fica ligado Hoje à noite 8 e 15 da noite Hangout ao vivo Aqui nesse canal Valeu Muito obrigado